Amiga, já começou a pensar no look dos meninos? Como é que vai ser? Fim de ano chegando, aí a minha dica pra vocês é pequenos trajes de moda infantil. Pequenos trajes, gente, é uma loja voltada pra universo infantil, que conta com uma variedade enorme de roupas pros bebês, pros meninos, pras meninas. Então, se a criança tem até 8 anos, com certeza, de 0 a 8 anos, o look certo é lá na pequenos trajes de moda infantil. Pequenos trajes possuem peças a partir de R$ 5,99. Festa aí, sabe o que eu tô dizendo aqui? Mas, Fernanda, eu vou encontrar, vai, R$ 5,99, sendo vendida no varejo, também no atacado, tá? Aceita todos os cartões de crédito, de débito, pra facilitar as suas compras. Agora, o seguinte, você deve estar se perguntando, mas, Fernandinha, onde é que fica essa loja? Vou dizer agora mesmo pra você. A loja Pequenos Trajes fica localizada na Avenida Josefa Taveira, em Mangadeira. Funciona de segunda a sábado, abre de 8h30 e vai até 6h da noite. Aí você pergunta, ai, Fernandinha, eu trabalho nesse horário, não tenho tempo de ir. Amiga, abre aos domingos. Domingão também tem Pequenos Trajes, aí a loja abre no domingo das 8h até meio-dia. Então, corre, o que é que você tá esperando? Tem novidades pra toda semana, tá chegando novidades na loja. E mais uma dica, já estão chegando as coleções pra Natal e também pra Ano Novo, tá? Então, tá procurando o Odapraia, também encontra na Pequenos Trajes. A loja fica na Josefa Taveira, em Mangadeira. E mais informações, você acessa o Instagram, Pequenos Trajes JP, que aí tem tudo. As meninas postam tudo lá, Pequenos Trajes JP. E você já aprenda que Pequenos Trajes é a loja que a sua criança desejar. E você já aprende. E você já aprende. E você já aprende.